Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall. Pessoal, eu vou gravar um vídeo aqui respondendo a uma pergunta que me fizeram lá no meu canal no YouTube. Um inscrito me perguntou qual a diferença de um forro de gesso acartonado para um forro de gesso plaquinha, né? Aquela 60x60. E eu vou gravar esse vídeo aqui para esclarecer a dúvida dele e esclarecer a tua dúvida também. E se esse vídeo for legal, não esqueça de deixar o like. Não esqueça de se inscrever no canal porque assim você ajuda e me motiva a gravar mais vídeos, tá ok? Se inscreve aí porque é de graça, você não paga nada. Então bora lá? Pessoal, o forro de plaquinha 60x60, ele é um forro de gesso rígido. Ou seja, se você trabalhar cravando ele nas paredes, tá? Com bucho e sisal, ele fica um forro muito rígido. E acaba tendo a possibilidade de ter rachaduras e tal. Existem formas de você fazer ele, fazer ele solto, né? Você pode fazer ele flutuante e ele não ter esse risco de dar trincas ou qualquer outro tipo de coisa assim. Outra coisa, pessoal, importante pra gente entender, é que o forro de gesso rígido, ele é gesso, né? Água, pode levar também algum tipo de aditivo pra secar mais rápido ou pra retardar a secagem. Porém, não tem muitos recursos, como o gesso acartonado. Por exemplo, vamos lá, pessoal. O forro de gesso acartonado, as suas chapas, elas são constituídas de um núcleo de gesso. Constituídas de um núcleo de gesso e aditivos. E isso aqui, pessoal, esses aditivos aqui, ele faz uma grande diferença. Por quê? Nós temos a placa ST, a placa RU e temos a placa RF. Essa daqui é pra área seca, essa daqui é pra área úmida e essa daqui é pra localidades onde tem risco de incêndio, né? Ela é resistente ao fogo, resistente à umidade e essa daqui é pra área seca. O que faz a diferença entre essas placas não são a cor do cartão, tá? O que faz a diferença entre essas placas são os aditivos que tem dentro delas. Por exemplo, essa daqui tem dentro da sua composição hidrofugantes, entre eles o silicone. Essa daqui tem fibra de vidro, tá? Que ajuda ela na questão da resistência ao fogo. Então, a cor do cartão não é o que faz a diferença. O que faz a diferença são os aditivos. Porém, pessoal, por ela ter cartão, tá? O gesso proporciona resistência à compressão, ou seja, quando eu aperto a placa, né? Quando eu aperto a placa assim e eu não amasso a placa, por quê? Porque o gesso não permite a compressão, tá? Não permite que ela venha comprimir. Porém, o cartão, ele faz resistência à tração. O cartão, ele dá resistência à tração. Eu não quebro essa placa com facilidade, justamente por causa do cartão, tá? Olha só. Vou passar o estilete aqui, ó. Passei o estilete. Cortei o cartão. Ela quebra com extrema facilidade. Então, pessoal, por causa do cartão, a chapa de gesso acartonado, um forro de gesso acartonado, ele não tem como dar trinca no meio da placa. Ele só vai dar trinca se for na junta. Se você cometer algum erro na montagem, ele pode dar trinca nas juntas. Por ter esses aditivos na sua composição, por exemplo, você pode ter uma placa que ela seja resistente ao fogo. Você pode ter uma chapa que ela é resistente à umidade. Você pode ter uma chapa que ela é resistente à pancada, né? Então, isso tudo faz uma grande diferença na hora de você fazer a sua obra. Tanto em parede quanto em fogo, o gesso acartonado faz essa diferença aí. Porque você tem chapas de gesso apropriadas para cada área e para cada projeto da sua obra. Ok? Eu espero ter ajudado esse aluno. Eu espero ter ajudado você que está assistindo a esse vídeo. E eu peço a você, se você puder, deixe aí o seu like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, ajude o canal a crescer. E vamos junto, família de loucos por drywall! E aí